Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 13 de janeiro de 2021. Gente, no vídeo do Maguito Vilela eu falei 2020, tá? Mas é 2021, correção aí, tá bom? Quem acompanhou viu lá, né? Maguito Vilela faleceu, infelizmente, né? Bom, vamos à matéria. Gente, olha só que situação a gente tá vivendo no Brasil. O PT e o Solidariedade resolveram transformar o STF na casa da mãe Joana. Aí depois reclamam porque... Ó, escuta essa. Em bagunça geral, PT e Solidariedade levam eleição do time do Vasco para ser decidida no STF, gente. Olha que absurdo. O nosso STF, que deveria julgar coisas relacionadas à Constituição e coisas sérias, tendo que decidir eleição de time de futebol a pedido de partidos políticos. Pode um negócio desse? É o nosso Brasil. É a judicialização. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária, chave Pix, para quem já usa o sistema e quiser ajudar o canal. Não esquece, domingo, às 21 horas, agora, dia 17, a nossa live política. Conto com você e com a sua presença. O novo normal no Supremo Tribunal Federal é a atuação em todas as posições e em todos os casos. Para tanto, olha só, para tanto, basta que seja acionado por algum partido político de esquerda. O Vasco da Gama realizou uma eleição virtual para eleger o seu novo presidente. Jorge Salgado foi eleito e tem sua posse marcada para o próximo dia 15 de janeiro. A votação à distância foi determinada pelo Tribunal de Justiça. Porém, contrariando a decisão do TJ, uma outra galera realizou uma eleição presencial e elegeu o advogado Luiz Roberto Levancial. O nome do cara aqui é me invocado. O partido Solidariedade apresentou à corte uma argüição de descumprimento de preceito fundamental. Sob a alegação de que a votação virtual fere o estatuto do clube. O PT entrou na parada e também defendeu que o presidente eleito de forma virtual, conforme determinação do TJ, seja impedido de tomar posse. Isso me lembra eles querendo impedir Bolsonaro de tomar posse. O relator é o ministro Dias Toffoli. E aí, lasqueira, PT, Dias Toffoli, não sei não, viu? Está aqui a matéria, gente. Presta atenção nisso aqui. STF virou a casa da mãe Joana. Gente, onde é que... Senta um pouquinho aí. Senta um pouquinho aí. Aonde foi, na sua cabeça, na minha cabeça, que a gente poderia imaginar um dia que a mais alta corte do país, a corte mais importante, a corte de maior respeito e serenidade e seriedade do nosso país, estaria julgando uma ação como essa a pedido de partidos. Vocês estão compreendendo? Gente, tem gente que nem entende, talvez não entenda isso aqui. Mas esse tipo de ação, gente, jamais deveria chegar ao STF. Isso mostra uma esculhambação no nosso sistema judiciário. Um partido, usando das suas prerrogativas, há acesso à mais alta corte para levar picuinhas para serem resolvidas no nosso STF. Nós temos tantas ações importantes, gente, para que o STF cuide. O que eu acho interessante é que Alexandre de Moraes, Barroso, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Melo e Gilmar Mendes. Esses quatro aqui, segundo eles, ficaram... Ficaram para desafogar, segundo eles, os muitos processos na Suprema Corte. Então você imagina que tem um monte de coisa importante para ser resolvida lá. Mas parece que a coisa não é bem por aí, não. Porque quando a gente olha o naipe de ação que vai parar no STF, gente, chega a ser absurda. Isso daqui não era nem para ser aceito. Isso aqui de cara era para ser encaminhada para o... Pô, encaminha isso para uma corte mais baixa. A Suprema Corte Brasileira, o STF, perdeu as suas atribuições. Aí depois eles falam assim, eles reclamam quando a sociedade diz que o STF é uma vergonha nacional. Porque ela se presta a papéis desse tipo aqui. Atendendo a caprichos de partidos políticos, como Solidariedade e PT, que tentam intervir dentro de uma eleição de um time de futebol. Da presidência de um time de futebol. Olha só, gente, a que ponto nós estamos? PT e Solidariedade acham um pouco as interferências... Acho que eles têm algum trauma com presidência, gente. Eu não sei, eles devem ter algum problema com essa questão de presidência para poder interferir dessa maneira na questão do Vasco. Meu caro amigo... Como é que é o nome dele agora? É Daniel da Silva Violonista. Seu time, né? Seu time. Quer dizer, gente, é inacreditável isso daqui. Nós estamos em um período de recesso. Muitas ações importantes para serem resolvidas. Mas vamos... Isso daqui, gente, mostra o quanto... Como é a forma de governo do PT. A judicialização. E aí a gente entende por que o PT aparelhou o STF com sete ministros que não têm qualificação alguma para estar lá. Porque, no meu ponto de vista, é igual Procuradoria Geral da República. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer advogado. O cara tem que ser procurador. Eu não estou lembrado se o fato dele ter sido procurador e estar aposentado ele entra na regra. Mas até onde eu sei, para você ser um Procurador-Geral da República, o cara tem que ser procurador ativo. Pelo menos isso. Ele tem que desempenhar a função como procurador. O mesmo deveria ser aplicado para a questão do STF. Para um ministro, para uma pessoa ser indicada a ministro do STF, ele, no mínimo, no mínimo, deveria ser um juiz federal. No mínimo. Aí você pega a camarada como o Dias Toffoli, que não tem nenhuma atribuição na área. Você pega Alexandre... Não, Alexandre, meu Deus, de Moraes, é... Que advogava... E aí é onde vem, gente, a pior parte. Um cara que advogava para o PSC. Como é que você pega um advogado que defende criminosos e põe o cara para ser ministro do STF? Vai contra todo e qualquer parâmetro. Porque, pô, se o cara é advogado de criminosos, que tipo de ação esse cara vai defender no STF? E por aí vai. A lista é grande de atribuições e situações complicadas que arremetem à nossa Suprema Corte e que nos assombram todos os dias. Nós vivemos hoje num país, gente, de insegurança total, jurídica. A gente pode até reclamar das ações do Supremo lá nos Estados Unidos, mas uma coisa a gente tem que aplaudir. A Suprema Corte dos Estados Unidos se portou como uma corte. Você viu algum ministro da Suprema Corte falando no Twitter, indo a alguma rede social sobre a questão das eleições? Você viu algum ministro... algum... alguém da Suprema Corte derrubando uma liminar assim do nada, sem mais, sem menos, foi lá e derrubou uma liminar do Trump? Não, você não vê. Por mais que tenha um jogo político por trás, o que a gente observa é que a Suprema Corte fica no cantinho dela. Não se mete. Não opinam. Não se envolvem em escândalos. A nossa Suprema Corte, infelizmente, infelizmente, é um escândalo em cima do outro. É uma ação sem pé nem cabeça em cima da outra. É uma rasgação da Constituição em cima da outra. Nós não temos uma Suprema Corte hoje no Brasil. Essa é a mais pura verdade. O que nós temos é um aparelhamento do sistema em prol de uma ala partidária. E a gente sabe qual é. Tá aqui, ó. Você vai no STF, gente, o que mais tem é ação do PT, da Rede, do PSOL, do PDT e do PC do Bem. Esses partidos lideram a lista de judicialização. E a maioria delas é contra o governo Bolsonaro. Porque eles perderam o poder, eles perderam a caneta. E aí, já que não podem mais governar de caneta na mão, eles governam através do sistema aparelhado, que é a judicialização. Não é à toa que o PT preparou todos esses anos o STF pra isso. Colocando pessoas que são alinhadas com os seus conceitos. Qual o melhor jeito de você manipular um camarada do que aquela pessoa que não tem uma formação jurídica na área, no caso? Por exemplo, a gente já percebeu que apesar do Fux não selar essas coisas, mas ele pende mais pra questão jurídica, pra lei, pra questão, ainda que ele dê uma pisada fora aqui, acolá, mas a maioria das ações dele arremete à competência de juiz. Agora, quando você parte pra Gilmar Mendes, tá certo, não veio do PT, mas veio do Fernando Henrique, que já era o início do acordão, né? Vamos criar a reeleição, no segundo ano lá o Henrique criou a reeleição, e aí a gente fica alternando, fica oito anos uma turma, oito anos outra, só que o PT gostou e tomou conta, né? Deu uma rasteira. Mas, enfim, você tem Gilmar Mendes, que segundo consta, não sei se é verdade, isso daqui não posso afirmar, mas boatos dizem que nem OAB ele tinha, quando foi escolhido, né? É boatos, não sei se é verdade, ele só era bacharel, né? Você tem Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mendes, essas pessoas não têm formação jurídica, o que que acontece? São manipuláveis. Já um cara como o Fux, por mais que ele ainda atenda aqui a colar um capricho, mas a formação jurídica dele em determinadas ações impede, porque ele entende a escabrosidade da ação, o quanto ela é esdrúxula, e aí segue o caminho jurídico. Agora, uma turma como a que eu citei primeiro, eles não têm essa... Não. Eles têm a visão de um advogado que burla a lei, que tenta trazer um conceito de liberdade a criminosos de todas as maneiras. E é isso que a gente vê. Então, o PT preparou o STF para isso. Para no dia que ele perdesse o poder, ele tivesse como governar através do STF. E a grande prova é que um governo anarquista bagunça com todo o sistema. E a anarquia do PT é tanta que leva uma ação dessa para ser discutida na Suprema Corte. Pergunta, como é que o povo brasileiro pode sentir orgulho de uma corte que julga picuinhas de um partido em relação a times de futebol? Eu fico me perguntando o que o PT não ia transformar a nossa justiça se ele tivesse continuado no poder? Fui, gente.